Rincão Sertanejo, o extinto programa de TV que revelou grandes artistas da música sertaneja foi a atração do começo da noite de ontem no aniversário da cidade. O show atraiu muita gente à Praça Pedro Sanches. Estes são dois artistas de TV que colaboraram muito para a divulgação da música sertaneja no Brasil. Os artistas, que inclusive são marido e mulher, apresentavam até pouco tempo um programa sertanejo pela TV Bandeirantes, onde abriam espaço para cantores e duplas apresentarem seu trabalho. Ontem foi a vez de Poços. O espaço em frente à Praça Pedro Sanches ficou completamente tomado por populares. O show foi gratuito. A prefeitura contratou os artistas para comemorar o aniversário da cidade. Como o artista se sente fazendo o show na própria cidade? A gente se sente muito emocionado. A emoção é muito grande porque não é a primeira vez que a gente se apresenta em Poços de Caldas. Mas Poços de Caldas a gente mora aqui, a gente gosta da cidade. Então a emoção é muito grande em saber que o povo de Poços de Caldas gosta daquilo que Oliveira Filho e Vera Lúcia fazem. Vocês fazem uma apresentação de shows por média de quantos? A gente viaja todo mês, não tem essa média porque show é muito invariável. Então, mas todo mês a gente está viajando, a gente viaja o ano todo. Graças a Deus, sempre temos show para fazer. Pensa fazer TV novamente? Se Deus quiser. Temos duas propostas sensacionais. sensacional e eu espero que dê tudo certo porque eu acho que tudo na vida da gente está no plano de Deus. Se for mesmo o destino de Oliveira Filho e Vera Lúcia retornarmos a TV, se Deus quiser, a gente torce que dê certo. O show Rincão Brasileiro começou exatamente no horário marcado, às oito e meia da noite. No palco se apresentaram várias duplas sertanejas da região e também da capital, com muito sucesso. Tchau, tchau.